Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Dando início a essa entrega de moção, essa Casa de Leis sente-se honrada em prestar essa homenagem à empresa Refrigeração. Nesse momento, tenho a grata satisfação de convidar o vereador José Roberto Martins Segala a fazer uso da palavra em nome do autor da moção, o ex-vereador Guilherme Berriel Cardoso, por até dois minutos. É isso mesmo. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Para nós é gratificante quando a gente tem a oportunidade de homenagear uma empresa legitimamente bauruense que emprega bauruenses em grande quantidade e que leva o nome da nossa cidade para várias outras regiões do país. A Refrigas atende a um raio de 300 quilômetros, o que mostra a projeção da empresa. Tem entidades filiais em São Carlos, em Marília, centro de distribuição em Três Lagoas, portanto, é uma empresa que dignifica e eleva o nome de bauru. E eu quero cumprimentar o nosso ex-vereador aqui, o Guilherme Berriel Cardoso, que na oportunidade em que estava exercendo o mandato, teve a feliz ideia de prestar essa homenagem. Então, como ele é autor da homenagem, eu vou passar a palavra a ele para que ele fale a respeito dessa homenagem que ele resolveu prestar. Obrigado, senhor presidente. Lair, é com alegria no coração que eu propus essa moção de aplauso para você, que eu conheço o seu trabalho faz anos e eu vi, acompanho de perto o seu crescimento. e é uma honra para a Câmara Municipal homenagear pessoas que contribuem para o desenvolvimento da cidade de Bauru e que levam o nome da cidade de Bauru para outras regiões. É com alegria no coração que eu fiz essa moção para você, viu, meu irmão? Você merece, viu? Eu vou pedir à TV Câmara para a gente assistir a um vídeo da história da empresa. Eu vou pedir à TV Câmara e a TV Câmara e a TV Câmara e a TV Câmara Obrigado. O trabalho que ela realiza tem uma contribuição enorme dentro da cidade de Bauru com entidades carentes, o que realmente ainda amplia mais a nossa alegria em homenagear vocês e torcer para que continue sempre assim, cada vez crescendo mais, cada vez nos ajudando mais a tornar Bauru também uma cidade mais acolhedora a todos aqueles que carecem. Vou pedir ao vereador Guilherme que faça a entrega da moção. Convidamos o senhor Lair Francisco Guzmán Assis a fazer o uso da palavra por até dois minutos. Bom, primeiro, agradecer a Deus por estar presente e sempre em todas as ações que a gente faz, em todas as coisas. Agradecer ao vereador Guilherme e ex-vereador Guilherme pela indicação, pela parceria de anos, a família, toda a minha família aqui presente, meus amigos presentes, aos vereadores, a Câmara de Bauru, a cidade de Bauru como um todo, que a cidade sempre nos prestigiou, sempre nos apoiou em todos os trabalhos. E a empresa tem que ser uma empresa da cidade, ela é uma empresa que é da cidade, das cidades que a gente atua, a gente procura fazer de tudo para que a região consiga enxergar a cidade de Bauru e fazer a coisa crescer para projetar o nome da cidade, o nome da nossa região aqui em âmbito nacional, que é o que a gente está fazendo. Mas, do mais, é realmente agradecer a Deus e a todo mundo e a minha família toda por estarmos aqui apoiando. Obrigado a todos. Por fim, agradecemos a presença de todos e damos por encerrada essa entrega.